da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando, registre a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento. Antes, eu gostaria de agradecer a presença do nosso vice-presidente, o Binda Ambulância, o nosso grande amigo Adriano Alvarenga, e também do nosso deputado Leleco, grande amigo. E estive na segunda-feira com o presidente Reinaldo, da CEMIG, e vamos prover uma grande audiência pública com a presença dele e dos diretores, para que ele possa vir aqui mostrar os planos de investimento da CEMIG de 2023 até 2027, e também ouvir dos deputados e também de algumas entidades que vêm aqui, das demandas que tem para com o consumidor e o cliente final. Então, nós estamos recebendo várias demandas de entidades, igual a Bissolar, a BGD, a Inel, outras entidades do interior que querem participar dessa audiência pública. Então, só comunicando que deve ser na próxima semana, não sei ainda, porque vai ter, dia 1º de abril vai ser, 1º de maio vai ser feriado, ou na outra semana. Mas vai ser uma grande audiência pública e contamos com a presença de todos. Senhor presidente, parte breve. É oportuno dizer da importância da discussão sobre a CEMIG, os investimentos, e também, claro, por ser motivo de termos apresentado alguns requerimentos, o porquê da CEMIG ter se desligado hoje da Associação Brasileira das Empresas de Saneamento, que tem gestão pública e que tem esse compromisso com o saneamento nos estados. E a empresa fez uma opção de participação na Associação das Empresas Privadas. Isso é uma demonstração de um caminho político que nós, naturalmente, queremos discutir durante esta importante audiência pública, mas, para além disso, nós temos hoje a CEMIG como um dos serviços públicos ou da prestadora de serviços públicos, que trata de temas que são sensíveis na nossa sociedade. Uma é a questão da matriz da energia que o senhor tem levado com afinco em relação à energia fotovoltaica, desse campo importante de energia que nós, hoje, tratamos como energia limpa. A segunda questão diz respeito ao grande pedido de extensão de rede que as comunidades rurais e comunidades, hoje, que, na penumbra, clamam por esse serviço público. Então, desse modo, nós te parabenizamos pela condução dos trabalhos e também para que essa audiência pública possa contar com a participação de comunidades tradicionais. A maioria dos pedidos que nos chegam são de comunidades quilombolas, ribeirinhas, dos assentamentos, de comunidades que tiveram prejuízos fortes em razão ainda das chuvas e que têm, hoje, vivido a situação das cheias dos rios. De todo modo, é muito importante que a CEMIG seja tratada como uma empresa pública e que nós temos nela a direção dessa grande política pública no Brasil. Então, parabenizá-lo e obrigado pela sua parte. Obrigado, deputado Aleco. E, realmente, a CEMIG é a maior mola propulsora do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais, desde a criação do presidente JK. Então, nós temos que aplaudi-lo sempre. E ela tem sido e tem que continuar sendo essa mola de desenvolvimento. Agora, nessa nova fase de energia limpa, realmente tem um avanço muito grande. Inclusive, o presidente da CEMIG, sim, também, o presidente virá também nessa audiência pública para que ele possa mostrar como é que está o trabalho da CEMIG, sim. Então, eu vou colocar em votação os requerimentos. Perdão, desculpa. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. O requerimento 1101, barra 2003, requer que seja encaminhada a Copasa, em Jacinto, pedido de providências para que sejam elaborados e executados projetos objetivando amenizar ou sanar a grave crise hídrica que assola os municípios do Vale de Quichonha e Mucuri, salientando-se que as constantes crises hídricas trazem impactos negativos para as famílias que vivem exclusivamente da agricultura familiar. Autor do requerimento, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Terceira fase, recebimento e discussão em votação. Os deputados concordam, permanecem como se encontram, aprovados. Requerimento do deputado Ricardo Campos, o deputado... Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Requerimento número 1387, barra 2023, deputado Ricardo Campos. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, 3, alínea A do regimento interno, seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, sede, pedindo providências para reativação dos postos de atendimento da CEMIG nos municípios da área menina da Sudene, uma vez que várias prefeituras e câmaras municipais se dispuseram a estabelecer convênios para a instalação de postos físicos para o atendimento pela internet, além de ser precário nessa região do nosso estado, é caro para a maioria da população. Em votação, o requerimento do deputado Ricardo Campos, deputados que concordam, permanecem como se encontram aprovados. É um dos casos, está aqui o requerimento aprovado do deputado Ricardo Campos, que a CEMIG vai poder passar a presidência para o nosso deputado, vice-presidente, deputado B, da Ambulância, para que ele possa ler o requerimento da nossa autoria. Requerimento de comissão número 1413, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer que vossa excelência, nos termos do artigo 105º do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados para debater os propósitos da Carta de Compromisso da Associação das Mineradoras de Ferro do Brasil pelo Desenvolvimento Sustentável. Sala de Comissões, 26 de abril. Assina, deputado Gil Pereira. E o requerimento de número 1299, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia, o deputado que este subscreve requer que vossa excelência, nos termos do artigo 105º, combinado com o artigo 128, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência de convidados conjunta com a Comissão de Transporte, comunicação e obras públicas para debater sobre a melhoria e expansão do trecho de ferrovia que liga a cidade de Corinto a Salvador, administrada pela VLI Multimodal S.A. Sala de Comissões, 19 de abril de 2023. Assina, deputado Gil Pereira. Os deputados que concordam permanecem como estão, os contratos do manifesto. Fica aprovado o requerimento 1299 e o 1413, ambos, barra 2023. Devolvo a presidência ao nosso presidente líder, Gil Pereira. Eu agradeço o deputado Bim e quero dizer que são dois requerimentos importantes. Primeiro que essa associação que foi criada, Associação de Mineradoras de Ferro do Brasil, inclusive o ex-deputado nosso, João Alberto, que é o presidente dela, e como Laís. Então, ele vai vir para mostrar, eu já convidei ele, mostrar o planejamento, já que Minas é um estado que realmente precisa dessa atividade econômica, mas todos nós defendemos a atividade econômica, desde que seja sustentável. Eu acredito que a associação também deve pensar dessa forma, mas que ele possa ver aqui, esclarecer. Outra é a questão da VLI. No dia 29, agora, o deputado João Leite nos convidou, inclusive, 29 e 30, para entrar em Caravelas, que vai ser o lançamento do início da ferrovia de Caravelas, Salinas, até Araçuaí. Com a questão do lítio em Itinga e Araçuaí, viabilizou esse empreendimento. Então, o João Leite, que fez um trabalho e continua fazendo um trabalho muito bem feito aqui sobre a questão da retomada dos trilhos, então, que nós possamos também... Aí, a VLI, no caso, é a Vale, porque quer desativar por completo a linha de Corinto, passando pela nossa cidade de Bucaiúva, Montes Claros, Capitão Enéas, Janaúba, Mato Verde, Monte Azul, Espinosa, Porteirinha também, que vai até Salvador. É o trem baiano que falamos. Então, esse trem nós temos que... Bahia, Minas. Nós temos que lutar para que possa ser reativado também isso aqui. Então, pedimos essa audiência, juntamente com a Comissão de Transportes de Obras Públicas. Tem mais alguma... Não, são duas coisas. Eu falei, o João Leite é de convite. O convite é dia 29, 30, para ir lá. E essa outra, nós estamos pedindo uma audiência pública, juntamente com a Comissão de Transportes, para que seja discutido esse outro trecho. Esse outro já está certo, lá de Caravelas, Salinas e Araçuaí. E esse outro é de Corinto, que vai até Salvador. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço o deputado Bin, o nosso grande deputado Adriano, e também o deputado Leleco. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão.